E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Farming Simulator então, hoje eu tô com o Luiz, e aí Luiz? E aí galera, beleza? E eu tô aqui também com o Neto, e aí Neto? E aí galera, beleza? Pessoal, então como vocês já podem ter reparado aí, a gente tá na roça de cevada, a gente já começou a colher, colhemos bem pouco aqui, só colhemos um pedacinho aqui, mais um pedacinho aqui, e a gente começou faz pouco tempo, e eu tô colhendo aqui com a John Deere, deixa eu entrar nela aqui, eu tô com a John Deere, o Neto tá com a Clas, ou é o Luiz que tá com a Clas? É o Luiz, eu tô com a Clas, e o Neto tá bazucando com o Neon, com o Fendt? Agrotão Ah tá, não, não é Fendt cara, é Deus, galera, eu tô confundindo toda vez que eu vou falar desse trator, eu falo que é Fendt, mas não é Fendt, é Deus, mas é isso aí né pessoal, então a gente começou aqui a roça de cevada ontem, ontem aqui na vida real, A gente jogou bem pouco, aí hoje a gente tá continuando aqui, a gente colheu todo o milho já, já armazenamos tudo, então quando der eu faço um vídeo aí mostrando pra vocês como que é a parte de alimentar os porcos com o milho, E acho que a galinha também tem como alimentar com o milho, não sei se é com o milho ou é com o trigo, mas é um dos dois, aí eu mostro pra vocês também Então foi todo o milho, a gente colheu em três lá, foi no máximo, aí depois a gente colheu mais, foi eu, o Luiz e o Neto, o Giovanni ajudou no começo lá, mas daí depois não deu pra ir jogar, mas isso aí, o bom é que a gente terminou lá e deu tudo certo E agora estamos aqui na cevada e depois vamos partir pro trigo né, é o que liga, fechar a janela E pessoal, nesse vídeo, como eu tava sem assunto, eu acabei de pensar num assunto aqui pra mim falar que eu fiquei indignado esses dias atrás Eu tava assistindo um canal na... não, eu tava assistindo um programa num canal, que é o canal Rural lá, eu tava assistindo aquele programa Rural na Estrada, eu acho, alguma coisa assim E tava passando uma reportagem sobre o transporte da safra lá do Mato Grosso, eu tava vendo galera, que, meu, não tem cabimento um negócio desse Tipo, muitos países o problema é produzir, e o Brasil produz, só que o problema é, tipo, transportar a produção, então, mesma coisa, tipo, você tem muito dinheiro e você não tem onde guardar o dinheiro Não tem noção isso daí, é muito louco, tipo, a parte mais difícil que os caras fazem, que é produzir e tal, ter uma boa safra Aí depois que tem uma boa safra, os caras não dão conta de transportar, tipo, não é que os caras não dão conta, é que o país não ajuda, né Não tem estrada boa, não tem ferrovia, nem nada, então, galera, dá muita vergonha do Brasil nessas partes E eu tava vendo lá, que, tipo, do Mato Grosso, Tocantins, todo aquele lado, o povo vem de lá com a carreta, vem de lá, estrada ruim pra caramba E vem aqui em Maringá, que é perto de onde que eu moro, vem no, acho que é, ah, tipo, um terminal, terminal rodoferroviário, alguma coisa assim Aí passa a safra pro trem, aí o trem vai pra Paranaguá Mas, tipo, galera, isso daí tinha que ser bem mais fácil E é foda Ainda bem que aqui a gente tem caminhão próprio, já tem tudo certinho, né, senão a nossa safra aqui ia ser foda também Pra você ver como é que tá o Brasil, né Então, né, uma vergonha É, e também tinha outra coisa que eu tinha que falar, vou ver se até o fim do vídeo eu lembro A gente tá acabando esse eito aqui, galera, a gente tá abrindo um eito pequeno agora É que essa roça é menor também, e não compensa a gente dividir a roça no meio e cada um colhe de um lado Daí não tem graça, então a gente tá abrindo de pedaço em pedaço aqui, a gente acaba os pedaços e vai indo E assim vai indo rápido também Podem ver aí que mais uma passada de cada aqui já acaba Aí a gente já abre outro eito Fiquei até sem ar agora, galera, de tanto falar Deixa eu recuperar aqui, que depois eu continuo Fala pro pessoal Fala pra pausa o vídeo e continua depois É isso aí Murilo, tem que falar pro pessoal também, é surpresa que vai vir pra frente, né É, pessoal, a gente tá planejando um negócio aí de... Não, planejando um negócio, não vou nem falar o que é, senão vocês já vão saber o que é Aí mais pra frente vocês já vão ficar sabendo e eu acho que vocês vão gostar Muita gente tá pedindo, eu vou tentar Tem que conseguir um financiamento com o Banco Silvio Santos e tal Aí eu arrumo certinho Acabamos de conversar disso, Luiz, você não sabe o que que é Agora eu lembrei o que que é, cara Ah, tá Ó, galera, o GP Zói aqui Esse negócio aí de usar piloto automático, é GPS Aquele Hated Worker e tal Isso aí não tá com nada não, o negócio é GP Zói, ó Aí, ó, galera Vai certinho, ó Trabalhador profissional, né É o que liga O TM, o TM, galera Ah, tá, eu vou já aproveitar que eu lembrei do TM Um inscrito meu disse assim pra mim que no jogo tá TM190 Mas o mod tá TM175 Mas é o TM190, tá, pessoal Muita gente tava confundindo esse negócio aí Que no jogo eu uso o TM190, mas tipo, o nome do mod tá como TM175 Mas é TM190, então ele pediu pra mim comentar isso daí É o contrário, Murilo É o contrário? Pior, é o contrário, galera É o TM175 no jogo e 190 no mod Pior, galera, é o contrário O nome do mod tá TM190 e no jogo é o TM175 Ele pediu pra mim comentar isso daí E eu lembrei agora eu vou comentar, né Tá descarregando aqui, galera Murilo, eu tô pegando aquela Aquela apagatinha que você deixou pra trás Ah, tá, beleza Aí, pessoal, tá aumentando aí, ó Aí daqui, ó Nosso trator vai pra É pra sede E aí da sede Nossa Nossa rede de carretas Leva pro porto E exporta Porto de Paranaguá É exportado É verdade Pega o trem lá É, daqui da Europa A gente manda lá pra Paranaguá Aí de Paranaguá A gente manda pra Europa de volta E é o que liga Aí você já acabou Você acaba aí, né, Luiz? Ixi, deu até medo agora, né? Beleza, então eu vou continuar aqui Você curtiu, né, Murilo? Tá tirando, né? O Neto deu uma girada aqui agora Com o trator, meu Que veio na minha direção Chegou a gelar Sabe quando o coração para por um segundo Assim, só pra ver o que vai acontecer? É o lag, véi É, pessoal O problema do lag é foda Mas eu ainda tenho esperança Que um dia a guia se resolva ainda Eles estão conseguindo resolver Já, pelo que eu sei Já tá bem melhor do que antes Mas Tem que acabar com o lag totalmente Murilo é patrão É verdade Murilo, ele vai comprar o DLC do Titanium Ele vai pra nós de presente também Como recompra do server aqui Que nós ajudou ele Não é não, Murilo? Salve? O que eu vou fazer de... O que eu vou dar de presente? O Titanium Edition pra nós Ah, tá pior Porque nós vamos ter um trabalhador muito eficiente aqui É, ué É, galera Eu vou mandar o Titanium pra eles de presente aqui Um Logitech pra cada também Um computador novo Que os caras merecem, né, galera? Os caras colhem bem aqui E tem que ganhar um... Tudo isso Pacote Levar um... Ah, ajuda do patrão Tem que ir Mandar um headset também O que mais que vocês vão precisar aí? Ah, o mouse também Pra virar a câmera aqui do farming Vocês querem um... É, um... Vocês querem um frigobar... Vocês querem um frigobar cheio também? Pra vocês colocarem do lado? É, pode ser, pode ser Pode ser? Vocês querem ele... Vocês querem ele tradicionalzão branco? Ou quer que eu mando eles com a skin... Com a skin da John Deere ou da Casey? Tipo... Editado e tal Ah, é John Deere mesmo John Deere? Beleza Vou mandar então É isso Não pode... Não pode digitar sem pedir permissão, esqueceu? É verdade, verdade Tem que... Perguntar pros caras Se pode re... Retexturizar Retexturizar É, retexturizar Isso mesmo Esse dia era o Luiz Que não tava conseguindo Falar Agora é o Neto É verdade Chupa, Neto Falando de mim E galera Então eu vou mandar Todos esses presentes aí pro... Eu vou mandar todos esses presentes Pro Neto e pro Luiz Através do Papai Noel Então eu vou pedir pro Papai Noel Entregar pra vocês Se não chegar E a culpa não é minha, tá? Ah, beleza Se não chegar Eu vou necessidade Ah, tá Bora Ó, galera O Giovanni O Giovanni mandou convite Agora aqui, galera Pra entrar no server Só que não vai dar pra gravar com ele Porque eu vou encerrar o vídeo por aqui Aí... Não vai dar tempo Da gente conversar e tal Então eu vou encerrar Eu sei que ele tá na chamada Mas eu já vou encerrar o vídeo Porque já deu tempo É... Então pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de dar o joinha Adicionar o vídeo A seus favoritos E se inscrever no meu canal Pra quem ainda não tá inscrito Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Falou Fui Tudo de bom Tudo de bom Galera Tudo de bom E aí E aí Tchau, tchau.